Exmobots orgulhosamente apresenta Novo SPAD 150 – O Futuro da Agricultura Um sistema completo e incomparável para revolucionar sua pulverização agrícola com drones. Olá, bem-vindo ao SPAD. Se você deseja realizar um novo serviço, diga Novo. Novo. Defina os parâmetros de pulverização. Seu aplicativo inteligente integrado ativa as funções por comando de voz, otimizando cada etapa da operação. Deslocar-se até a propriedade onde será realizado o serviço. Com o sistema de transporte fácil, o SPAD 150 chega onde você mais precisa, pronto para entrar em ação. Cheguei. Vamos abrir o SPAD. Após finalizar, diga Destravado. Destravado. Sua estrutura articulada garante praticidade na hora de iniciar suas operações, criando uma área de pouso e decolagem com 30 metros quadrados. O SPAD 150 conta com repartições para os seus EPIs sujos e limpos, oferecendo mais comodidade e segurança no dia a dia. Com um sistema inovador de dosagem dos insumos, que conta com 11 tanques individuais, sendo 3 deles para concentrados de sólidos, o SPAD 150 apresenta flexibilidade e precisão nunca vistas antes. Abastecer o tanque dosador 7 com 75 litros de óleo mineral, 0 litros, 10 litros. Abastecer o tanque dosador 4 com 150 quilos de fosfito de potássio. Subindo o elevador com o Drone 1. O SPAD 150 conta com o elevador automatizado, que leva o seu drone até a plataforma de operação. Posicionar o Drone 2 no elevador. Com capacidade para até dois drones e uma visão panorâmica de 360 graus, você tem o controle total do campo. Sua ampla área de pouso e decolagem oferece o dobro de produtividade na sua operação. O deck equipado com carregador e rack para até 6 baterias ainda permite que você tenha todas as ferramentas ao seu alcance. Coloque o pico abastecedor no tanque do drone e pressione o gatilho para abastecer o drone. Logo na sequência, troque a bateria do drone. 25 litros. Abastecido. O processo de abastecimento do drone é rápido e seguro, otimizando o seu tempo. A nova solução da X-Mobots foi projetada para minimizar o contato com produtos químicos. Além de contar com reservatório de água de 1.000 litros e um misturador com capacidade de 250 litros, otimizando o preparo de cauda. O incrível sistema de dosagem e mistura totalmente automatizado, permite que você tenha máxima produtividade em cada aplicação. Sem a necessidade de interrupções, o SPA de 150 oferece o dobro de produtividade no seu dia a dia. O novo sistema da X-Mobots conta com uma área de vivência completa e em conformidade com as leis trabalhistas. Torneira, vaso sanitário e chuveiro garantem comunidade em qualquer lugar. Equipado com frigobar e micro-ondas, trazendo conforto para a alimentação durante as operações. Com conexão integral à internet, você garante que sua operação esteja otimizada a todo tempo. A iluminação da estrutura proporciona facilidade para realizar operações a qualquer hora do dia. O novo SPA de 150 é mais do que uma evolução. É uma revolução. Inteligente, completo e incomparável. Novo SPA de 150. Está chegando uma nova era. Novo SPA de 150 Brasil Mentir Tchau, tchau.